a respeito dos conhecimentos sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte e de Comunicação, ICMS, previstos na Lei Complementar Federal no 8796-Avos, é correto afirmar que o direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos dois anos contados da data de emissão do documento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 23. Parágrafo único. O direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos cinco anos contados da data de emissão do documento.